Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e hoje nós vamos fazer mais um vídeo de Natal. E hoje eu vou usar uma lata, pode ser qualquer lata que você tiver aí na sua casa, e vou usar um copinho plástico. Ah, a ideia que eu vou fazer aqui hoje vai ser uma botinha de Natal. E essa botinha você também consegue fazer usando garrafa pet. Vocês vão ver que dá pra fazer com aquilo que você tem aí na sua casa. Então, ó, se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve aqui nesse botãozinho, e já compartilha esse vídeo aí com as suas amigas, pra todo mundo conseguir fazer a botinha do Natal. E se você gostar, deixa o like, e não esqueça de deixar um comentário. E vamos ao vídeo! Eu vou fazer a bota de Natal, e pra isso eu vou usar esta lata e esse copinho. Mas você consegue fazer com o que você tiver aí na sua casa. O importante é que essas duas partes, elas precisam ser proporcionais. Começo retirando esse papel da lata, apesar que eu vou encapar, mas é sempre bom você tirar o papel e limpar bem a lata. No copinho, eu vou cortar esta parte que tem aqui a mais. Posiciono em cima de um pedaço de papelão, e deixo assim a mão bem firme, a mão que está segurando a lata, e vou fazer um risco fazendo os dois círculos. Primeiro eu faço do círculo da lata, e depois eu vou fazer o círculo do copinho. E agora eu vou unir os dois círculos, mas aqui eu vou deixar assim uma barriguinha pra dentro. Pra fazer o formato como se fosse um solado mesmo, de um sapato, de uma bota. E aí com o estilete eu vou cortar. E cortei duas partes no papelão. E agora eu vou encapar com o TNT preto. E vou encapar apenas de um lado. Aqui você pode encapar com aquilo que você tiver na sua casa. Pode usar feltro, tecido, pode fazer até de papel. E aqui na parte onde eu colo, a parte da frente, vamos dizer, eu vou colar com cola de silicone. Recorto o excesso do TNT e faço vários cortes pra poder colar esse excesso do TNT pra dentro do papelão. Aí aqui pra ficar mais fácil, eu já fui fazendo já com cola quente. Encapei os dois, como vocês estão vendo, encapei apenas de um lado, porque eu vou colar um no outro. E pra colar eu vou usar a cola quente. E a sola já está pronta. E agora aqui no copinho, eu colei manta acrílica só na parte de cima. Só pra ele ficar mais arredondado. E agora eu vou colar com TNT. Gente, isso é TNT mesmo. É super bonito esse TNT. É da Mevi TNT Estampados. E vou colar toda essa parte do copo. E o excesso eu vou colando pra dentro do copo. Aqui eu estou usando a cola quente. Mas cuidado que se o seu copinho for muito fininho, a cola quente pode deformar. E pra ficar um acabamento melhor, eu fui colando aos poucos. E fui fazendo assim uma prega pra ficar aqui com acabamento melhor. E a lata eu também encapei. Agora vamos começar a montar. Começo colando a lata e aqui eu já uso a cola quente. E depois eu colo o copinho, que é a parte da frente da bota. E agora é preciso fazer aqui um acabamento. E aqui você pode usar aquilo que você tem na sua casa. Dá pra usar uma fita verde. Dá pra usar, olha só, até esse pompom preto também ficava super bonito. Mas eu decidi usar essa fita vermelha. E essa fita eu estou colando com a cola quente. Mas se você tiver dificuldade, ou a sua cola derramar muito, ou ela não for muito boa, use a cola de silicone que também dá. Inclusive eu vou aproveitar e vou deixar o link dessa minha cola aqui, gente. Que ela é ótima, ela não vaza, não pinga. Ela é perfeita. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. Agora, pra fazer essa parte de cima da bota, eu vou usar esta carapinha, esse tecido fofinho aqui, que eu esqueci o nome. Se você souber, deixa aqui embaixo pra mim. Para o acabamento ali da junção da parte da frente com a parte de trás da bota, eu vou usar esse festão. Pra ficar assim mais bonito, olha só. Fiz um laço assim, ó, normal, tá? E agora eu vou colar ela bem encostadinho, desse jeito, ó. Cortei as pontas do laço e agora a gente pode colocar aqui um detalhe a mais em cima desse laço. Podemos usar esse guarda-chuvinha, podemos usar também uma bola de Natal, também fica super legal. Ou usar uma estrelinha. Mas eu escolhi a estrelinha. E você, qual desses que você escolheria? Conta aqui pra mim. E olha que gracinha que ficou. Dá pra você fazer até uma bem grande também. Que é só você ter uma lata maior e a parte da frente também ser maior. E olha só, dá pra você fazer várias coisas com essa botinha. Por exemplo, dá pra você colocar canetas e decorar a sua mesa, usar como um porta-canetas. Dá pra colocar essas folhinhas aqui, que são folhinhas do Natal. Também fica super linda aí na decoração. E se ainda quiser, dá pra colocar também as frutinhas vermelhas do Natal. E a outra possibilidade é você encher de doces, chocolate, bala aí pra criançada. Uma gracinha essa botinha, não é? Gente, eu me apaixonei por ela. E vocês viram que você pode colocar várias coisas aqui dentro, do jeito que você quiser. E dá pra fazer com qualquer material. Tecido, feltro, barbante. Dá pra colocar uma meia. Então, dá pra fazer aí com aquilo que você tem aí na sua casa. Aí, no próximo vídeo, eu também vou fazer uma ideia de Natal. E vou fazer... Olha só, na verdade, eu já fiz, né? Mas eu vou trazer pra vocês, no próximo vídeo, esse gnomo. Que eu fiquei apaixonada também. E ele é muito fácil de fazer e com poucos materiais. Então, aguardem no próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que já tem me deixado aquele like. Se é novo, se inscreve aqui nesse botãozinho que tem aqui embaixo. Pra você não perder nenhuma novidade. Pra não perder nenhum vídeo quando eu postar por aqui. Um beijinho muito grande pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!